Oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar as minhas escolhas na Renner, tudo que eu amei tanto, que eu trouxe pra casa e eu vou já deixar aqui pra vocês o cupom de desconto vigente hoje, que é o presente Renner 2024 mas às vezes muda e fica o Jusciele Batista com ainda mais descontos vou começar mostrando essa blusa, tem gente essa amarração aqui que você amarra atrás aqui no pescoço e aí na parte de trás fica assim, a saia branca, tem também se eu não me engano a preta, ela tem bolso gente, eu sou apaixonada, eu amei essa saia aqui, ela é mais longa, lindíssima e aí gente, já vou mostrar um calçado que eu achei que vai ficar mara pra usar junto que é esse escarpão aqui, maravilhoso do momento, tem dele no branco, no preto, no vermelho e esse aqui olhem isso, detalhes lindíssimos, fica mara nos pés, vou colocar aqui pra vocês verem olhem ele nos pés como fica, saltinho baixo e com esse look aqui eu achei que ficou perfeito e também tem uma outra peça aqui que eu vou mostrar pra vocês, vai combinar muito simplesmente estou apaixonada por essa, tem um detalhe aqui com o zíper, eu escolhi essa jaqueta aqui pensando no look se tivesse que colocar alguma blusa mais grossinha por baixo, ia ter que ser a M, porque ela ficou bem certinha maravilhosa a jaqueta, vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês o camel com o branco, fica lindo né, acho que se eu acender a luz aqui ó, fica melhor pra vocês verem olhem só a parte de trás, lindo lindo look, já estou assim podendo ir, tchau esse look aqui eu já fiz provador com ele, então vou deixar aqui na tela pra vocês é lindo também gente, uma calça maravilhosa ela tem esse cinto que você consegue tirar caso você queira tem esse detalhe aqui com bordado no cinto que eu achei maravilhoso muito perfeita essa calça, veste super bem e é conjunto com essa blusa aqui também maravilhosa detalhe bordado e eu vou mostrar pra vocês em detalhes olhem que maravilhoso esse detalhe do botão muito, muito perfeito, eu amei também saia mais pedida de todos os tempos vai ficar até linda pra usar com essa blusa aqui também olhem que linda gente, uma saia marrom com detalhe bordado no branco é uma perfeição que vocês não estão entendendo, olhem isso muito perfeita essa saia, ela vestiu super bem também vai render vários looks maravilhosos vou deixar também um vídeo aqui pra vocês verem como ela fica no corpo eu usei com uma blusa sem alças, ficou lindo também é muito maravilhosa, vamos agora pro próximo look peguei também lá na Hammer, essa sandalinha preta aqui básica que a gente consegue usar com tudo é aquele modelo gente, bem minimalista eu gosto de sandálias assim porque a gente consegue usar com tudo desde um look mais elaborado como um look mais dia a dia então eu peguei essa sandália que eu já vou mostrar pra vocês que eu vou mostrar com esse look e esse look aqui gente, que eu amei essa blusa que tem esse detalhe drapeado aqui na lateral eu achei linda ela não possui alça olhem que maravilhosa aqui na lateral ela tem esse abertinho eu peguei essa no M pra ela não ficar muito apertada porque eu queria assim mais conforto e eu amei porque eu achei uma blusa assim muito estilosa mas sem perder o lado elegante porque uma blusa como essa você consegue colocar até um blazer por cima e vai ficar lindo eu coloquei com essa calça em alfaiataria linda também eu não sei se ainda tem dela gente na parte de trás ela fica assim com uma blusa perfeição define esse look vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês aí gente, o que vocês acharam? vamos agora para o próximo look e agora aqui mais um look na realidade eu coloquei a blusa né? eu não sei gente se já tem essa blusa no site eu acho que não tem a Remix tá demorando um pouquinho pra colocar as coisas no site quando tiver eu vou atualizar vocês tá bom? e eu amei achei linda tem até um vestido com essa estampa essa aqui eu não tinha gravado o provador com ela então eu fiz questão de colocar no corpo pra mostrar pra vocês ela vem com essa amarração aqui que eu achei mara porque você consegue dar um laço aqui e deixar bem fechadinho a manga é mais comprida e com a saia branca ficou maravilhoso porque o fundo da blusa é branco também então eu achei que funcionou super bem vou mostrar aqui a parte de trás é linda gente escolhi também gente esse mocassinho aqui que é muito muito confortável achei esse detalhe dele com fivela aqui na frente muito lindo também é um pouco mais minimalista do jeito que eu gosto e fica lindo pra você usar aí com looks mais invernais outra novidade que eu tenho aqui é essa sandália linda eu já tenho uma bem parecida essa aqui tem um soltinho bem baixo e eu amei achei linda também vou deixar o link dela aqui pra vocês bem parecida com a preta né e vamos falar desse vestido gente porque ele está um acontecimento de tão lindo olhem o detalhe que ele tem com essas flores aqui na lateral eu sei que vocês amam o vestido tem aqui também na parte de baixo comprimento dele mara eu confesso quando eu vi lá eu falei assim nem vou pegar porque esse vestido não vai ficar legal pra mim vai ficar marcando uma coisa que não fica legal é você usar uma roupa muito ajustada que fica evidenciando aquilo que você quer esconder tem gente que fala assim ai tudo que você veste fica perfeito não é bem assim gente tem muitas peças que eu olho acho linda coloca no corpo e não dá certo porque fica as vezes evidenciando aquilo que eu sei que eu posso disfarçar então a gente tem que usar as peças ao nosso favor lógico a gente não vai querer colocar uma peça que vale evidenciar aquilo que a gente quer esconder e por mais que coloque uma cinta gente não tem jeito dá pra perceber quem sabe sabe então é melhor você não riscar e usar uma peça mais folgadinha no corpo como essa amei demais coloquei como vocês podem ver com a sandalinha branca e eu achei que ficou perfeito aqui é um vestido assim pra vocês apostarem de verdade gostei muito do detalhe da gola mais alta também eu achei que achou com uma vibe um pouco mais elegante e ai tenho essa bota aqui maravilhosa também com salto baixinho perfeita pra usar com esse vestido aqui já vou colocar eu sei que vocês já devem estar de olho aí pensando que vestido maravilhoso olha isso gente com bota com a sandalinha preta que eu mostrei pra vocês essas peças elas estão assim dando pra combinar entre si de uma forma muito harmoniosa vou até tirar o cabelo aqui tem esse drapeado aqui do busto manga um pouco maior e ai você dá um laço aqui tem um detalhe da ponteira tava acordado? duvido tem alguém aqui falou que ia ficar quietinho ficou tão quieto que dormiu e agora ele falou que não tava dormindo não tava acordado tava tava acordado oi gente é o marcos que tá aqui poá com flores com fundo escuro e ai tem essas aberturas aqui nas laterais que eu achei que funcionou super bem também e agora aqui gente a parte de trás pra você ai dedego onde você pega essa capa do batman ai vida real gente e ai eu amei nem sei mais o que eu tava falando do vestido trouxe coisa pra david também e ai eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu acertar aqui peguei essa camisa olha que linda gente ficou lindo manguinha curta porque a nossa realidade agora é não sentir frio graças a deus porque eu não gosto de frio só de vez em quando né gente que faz frio aqui e pra usar junto eu peguei também pra ele essa calça preta essa calça aqui maravilhosa é uma calça skinny básica parte de trás aqui pra vocês eu gostei dela porque ela fica um pouco mais justinha na perna mas não fica demais então achei que ficou linda até pra usar com essa blusa cinza e ai peguei também um suéter esse aqui que é lindo gente muito lindo quando ele colocou eu falei nossa amor ficou maravilhoso ela tem uma textura olhem só e agora ele tem que colocar no corpo pra vocês verem como que fica né porque ganhou então nada mais justo depois eu vou ver se eu gravo um vídeo dele com as peças e é isso gente essas foram as minhas escolhas na Rene espero muito muito que vocês tenham gostado um beijo tchau tchau tchau